Alô amigos, esse é o canal Rica Bahia, trazendo as primeiras do Bahia deste domingo. Um dia depois da derrota para o Grêmio, na Arena do Grêmio, por 1 a 0, gol de Luiz Soares. O Bahia que perdeu a chance de se distanciar da zona de rebaixamento e agora está a alcance do Vasco. O Vasco que joga amanhã sua partida clássica contra o Botafogo no São Januário. E que se vencer por um placar acima de 5 a 0, uma goleada, ultrapassa o Bahia e o Bahia pode entrar na zona de rebaixamento. Vamos conferir todas as informações deste momento para você aqui no canal Rica Bahia. Mas antes eu peço a você meu amigo, alô torcedor do Esquadrão de Aço, te inscreve no canal, dá joinha, deixa o seu comentário e compartilhe este vídeo. Lembrando que este conteúdo tem o apoio da KTO, onde a diversão acontece. KTO te registra lá no site kto.com, faça o primeiro depósito usando o cupom promocional Kodama, Kodama, e você leva 20% de bônus a mais no seu primeiro depósito. KTO, onde a diversão acontece. Olha só, Tassiano recebeu o terceiro cartão amarelo e vai desfalcar o Bahia contra o Cuiabá. Portanto, ontem, na derrota para o Grêmio por 1 a 0, Tassiano levou o terceiro cartão amarelo e está fora do jogo contra o Cuiabá, que vai ser na quinta-feira na Arena Fontenova. Portanto, com esse desfalque aí, o meio campo do Bahia para esta partida deverá ter o Acevedo, o Rezende, o Iago Felipe e também o Caule. E são opções aí, mas caso o Rogério Ceni queira dar uma outra formatação ao meio de campo do Bahia, tem a opção aí de Lucas Mugni e também do Léo Cittadini. O Bahia vai enfrentar o Cuiabá às 20 horas da próxima quinta-feira na Arena Fontenova, pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro. E Everaldo, que quase marcou seu gol ontem, num cabeceio defendido aí pelo goleiro Gabriel Grando, aliás, o goleiro do Grêmio foi um dos destaques da partida, porque o Bahia criou muitas oportunidades e não fez o gol também por intermédio do goleiro Tricolor Gaúcho. E ele falou também sobre os dois jogos que vai ter aí em casa para o segmento do Campeonato Brasileiro. O resultado não condiz com o que foi o jogo, criamos mais que eles, mas o futebol é ser eficiente. Agora temos duas finais dentro de casa, mostramos que temos condições. Vamos voltar e buscar esses triunfos, disse o centroavante do Bahia. E ontem o Rogério Ceni poupou apenas o Biel e mandou que tinha de melhor a disposição na partida contra o Grêmio. Ficaram de fora também Canu e Gilberto, que estavam suspensos, enquanto o Vitor Hugo não foi liberado pelo departamento médico devido a uma gastroenterite. E outro que ficou de fora aí dos relacionados foi o Diego Rosa, por questões pessoais, ficou de fora da partida. Aliás, o Rogério Ceni, na entrevista coletiva, até ficou um pouco constrangido ao falar de Diego Rosa, porque era uma questão muito particular, mas não revelou do que se tratava. Na entrevista coletiva após a partida, o técnico Tricolor explicou as mudanças na escalação e exaltou a atuação da equipe, que criou muitas oportunidades no segundo tempo. O treinador também afirmou que não viu falta na origem do gol do clube gaúcho. Olha o que Rogério Ceni falou. O Vitor Hugo se sentiu mal hoje e o médico relatou que ele não teria condições de participar da partida. A gente já tinha um plano de jogo feito e deu continuidade com o David Duarte. O Diego Rosa, eu não sei o que eu posso falar. Ele não foi relacionado. Acho que o clube está dando toda a assistência necessária a ele. Acho que o clube pode explicar melhor a situação dele. Não vou entrar em detalhes. São questões pessoais. O que será que aconteceu com o Diego Rosa? O clube vai ter que se manifestar. Depois dessa entrevista coletiva, ficou realmente um grande ponto de interrogação no ar. E sobre a formação, olha o que Rogério Ceni falou. Achamos que seria melhor para enfrentar o Grêmio. Usamos praticamente todos os jogadores. Nós produzimos bastante. Foi para mim o melhor dos 10 jogos do Bahia desde que cheguei. Lembrando que ele tem nesses 10 jogos 5 triunfos e 5 derrotas. Ou seja, 50% de aproveitamento. E fora de casa jogamos sem pressão e controlamos o jogo. No primeiro tempo, acho que faltou acreditar mais que dava para vencer. E no segundo, nós acreditamos, mas falhamos. O árbitro falhou primeiro, mas isso já estava incluso. Na falha dele, nós também não reagimos bem ao lance que originou o gol. Mas foi uma boa partida do time. Acho que o resultado não condiz com o jogo, analisou o técnico. Agora o Bahia vai buscar a reabilitação em dois jogos dentro de casa. O primeiro na quinta-feira contra o Cuiabá e depois, no final de semana, contra o Atlético Paranaense, também na Arena Fontenova. Sobre a situação na tabela de classificação, Rogério Senne foi muito sincero e disse o seguinte. Temos que ser sinceros, estamos com 37 pontos, já com um jogo feito na rodada. O Vasco tem 34 e pode chegar aos mesmos 37, mas cada jogo é uma história. A referência de hoje não quer dizer que você vai jogar bem. E jogar bem também não garante resultado. Não jogamos tão bem contra o Fluminense e vencemos. E jogamos bem hoje sem somar pontos. Cada jogo é uma história e o Cuiabá joga diferente do Grêmio. Amanhã é recuperar os jogadores e na segunda-feira começar a pensar no Cuiabá. Portanto, segunda-feira começa a preparação do Bahia para enfrentar na quinta-feira o Cuiabá. Portanto, teremos segunda, terça e quarta. Três dias de treino para o Bahia estar pronto para enfrentar o Cuiabá na Arena Fontenova, que muito provavelmente deverá estar lotada na quinta-feira. E uma última informação para encerrar esse boletim do Bahia deste domingo. O Clube Bahia faz promoção especial para as partidas do Bahia, as três próximas partidas do Bahia em casa, que serão contra o Cuiabá, o Atlético Paranaense e São Paulo. Se você comprar todos os três ingressos, você ganha 30% de desconto. Essa é a promoção para as próximas três partidas do Clube na Arena Fontenova. As vendas começaram na sexta-feira. São 2 mil ingressos promocionais distribuídos entre os setores Cadeira Norte, Cadeira Leste, Cadeira Especial, Cadeira Superior Norte e Cadeira Superior Leste, com os seguintes preços. Cadeira Norte de 210x150, Cadeira Leste de 228x160, Cadeira Especial de 300x210, Super Norte de 168x120, Super Leste de 180x125. Sócios da categoria Acesso Garantido só poderão comprar um ingresso. Os demais, além do público geral, até dois. As três partidas que fazem parte dessa promoção vão ser jogadas neste mês de novembro. Olha só, Bahia e Cuiabá na quinta-feira, às 20h. Bahia e Atlético Paranaense no domingo, às 18h30. E Bahia e São Paulo, que será na 36ª rodada, ainda em data indefinida. O Bahia que venceu as três últimas partidas como mandante e ganhou fôlego na luta contra o rebaixamento. Ontem teve um revés, fora de casa contra o Grêmio, por 1x0. Além dos três jogos da promoção, o Tricolor ainda enfrenta o Atlético Mineiro na Arena Fontenova, em dezembro, pela última rodada do Campeonato Brasileiro. São os quatro jogos aí que podem definir a permanência do Bahia na elite do futebol brasileiro. Até as informações do Bahia aqui no canal, Erka Bahia. Se gostou do vídeo, dá joinha, dá joinha que sempre apoia o canal. E o mais importante, meu amigo, alô torcedor do Esquadrão de Aço, te inscreve no canal. Te inscreve no canal, porque aqui no canal, Erka Bahia, você sabe tudo sobre o Bahia. Muito obrigado, beijo no coração e fique com Deus. E o mais importante, meu amigo, alô torcedor do Esquadrão de Aço.